O filho do homem, o filho de Deus, passa pelo escândalo horrendo da cruz, é algo escandaloso, é algo nada dignificante, um homem dependurado, num travessão, seminu, talvez literalmente nu, só foi colocado aquele pano por uma questão de bom senso, mas um homem que perdeu toda a dignidade, um homem abandonado pelos parentes, tido como louco, um homem que só passou pelo mundo fazendo o bem, curando os doentes, fazendo os cegos enxergar, paralíticos andar, leprosos terem vida, e foi abandonado pelos seus, um homem que teve apenas o consolo da mãe e de um apóstolo, nós somos chamados a contemplar algo que até nos incomoda, o escândalo de um homem morto, difamado, hoje, pós ressurreição, nos é fácil olhar para Jesus, e tenho medo, de que as vezes nós façamos a paixão de Jesus algo romântico, bonito, e esquecemos o processo humano e divino, de nosso Senhor em aniquilar-se por amor, um homem, com toda a sua plena vontade, que se entrega como cordeiro, para ser crucificado, e você se pergunta, porquê? Porquê tamanha barbaridade? Queridos irmãos, a liturgia deste ano começa em Marcos, com Betânia, primeira Evangelho, passa, passa, pelo sacrifício, pela doação, e chega num ponto, que é interessante observarmos, o Horto das Oliveiras, como é interessante perceber, Jesus, sempre num convite, no primeiro Evangelho, vão, tragam para mim, o filho de uma burrinha, de uma jumenta, eu preciso, um convite, um pedido, Jesus sempre envolvendo, passem naquela casa e digam, hoje o Senhor quer celebrar nesta casa, sempre, mesmo o processo de entrega de Jesus, Jesus, é sempre envolvente, Jesus que, na última ceia, se levanta, lava os pés, Jesus que diz, vamos rezar comigo, Jesus que enfrenta, a noite, do Horto das Oliveiras, impressionante, que em Marcos, o Evangelho de Marcos, escolhe a noite, e não por acaso, as três horas da tarde, para que Jesus morresse, noite ficou, não te chama a atenção? você acha que, é mera informação? Não, são várias as noites, de grande revelação de Deus, na primeira grande noite, Deus Pai, criou a humanidade, e fez a criação, brotar dos seus lábios, Deus, foi, foi, numa grande noite, que Abraão, estabeleceu com Deus, a aliança, é só olhar, o pacto da aliança, em Abraão, se deu numa noite, foi numa terceira noite, em que Deus, tirou o povo do Egito, e os libertou, do Êxodo, foi, na quarta, e maior noite, que Cristo, se transformou, em vítima, resgate para a humanidade, em Marcos, a noite, tem um sentido teológico, como nós temos as nossas noites, noites de tormentas, noites de angústia, noites de aridez espiritual, noites de medos, noites de incerteza, noites traiçoeiras, noites terríveis, a noite, tudo parece muito temeroso, você pode enfrentar uma mesma doença, de dia e de noite, a noite parece, enorme, parece intransponível, e a noite, Jesus enfrentou, o abandono, chamou os apóstolos, para rezar, mas eles dormiram, a noite, Jesus experimentou, a traição de Judas, a noite, Jesus foi preso, crucificado, foi espancado, mas é impressionante perceber, que na hora, em que, realmente, o vazio, humano, em Cristo, se fez total, ele pôde sentir, a presença, silenciosa, mas a presença, do Pai, quem dera, meus irmãos, se nós, entendêssemos, que mesmo Deus, que não fala, porque Deus, não falou com Jesus, na cruz, mesmo que Deus, não se faça, ouvir, mesmo que Deus, não se faça, ver, em nossa vida, nas nossas cruzes, nas nossas tribulações, Deus, não significa, que Deus, não esteja presente, a grande mensagem, de Marcos, é esta, mostrar, que o Filho de Deus, enfrentou, fervorosamente, um silêncio, profundo, de Deus, mas conseguiu, naquele vazio, naquele silêncio, humano, sentir a presença, confortadora, do Pai, e, por isso, não hesita, em continuar, obediente, até a morte, de cruz, quem dera, se eu, e você, não ficássemos, tanto atrás, de sinais, externos, de, confirmações, externas, mas, iluminados, na fé, seguirmos, firmes, na certeza, de que Deus, não nos, abandona, de que Deus, está, conosco, mesmo, na incompreensão, do mundo, filhos, e filhas, somos, chamados, e aqui, eu quero, fazer um convite, por amor, de Deus, você, que se diz, cristão, que se diz, católico, entre, nessa semana, mas, com vontade, de rezar, com vontade, de acompanhar, a nosso Senhor, Jesus Cristo, eu, quero dizer, que Nossa Senhora, está dizendo, vem comigo, filho, vem comigo, nas estações, de Nosso Senhor, aceite, o convite, da mãe, e, contemple, Jesus, na sua trajetória, até o túmulo, então, poderemos, experimentar, a vitória, contemplar, a paixão, de Jesus, é, sentir, o reavivar, da nossa fé, contemplar, e viver, a semana, santa, é, para uma liderança, para um padre, para uma religiosa, para um líder, de uma pastoral, ver um Cristo, morrendo, sendo, sacrificado, inocente, e, sem quem, o defenda, e, se, manteve, fiel, celebrar, a paixão, de Jesus, sua morte, sua, flagelação, as ofensas, que lhe foram feitas, é, para todos nós, um, motivo, de, purificação, é, olhar, para um Cristo, que foi, despido, de tudo, até, de sua dignidade, mas, sabia, que, em consciência, obedecia ao Pai, às vezes, em nossa vida, nós queremos, muita reparação, muita, justificação, queremos, muito, elogio, queremos, muito, aplauso, queremos, muita, consideração, e, não entendemos, o que é, tomar a cruz, e, seguir Jesus, Jesus, filho, filha, se, exerço, na tua vida, um pouco, de importância, saiba, na sua comunidade, os horários, da missa, da quinta, horário, da sexta, e, uma missa, no sábado, ou domingo, viva, intensamente, a Páscoa, pode, você, não sentir, os efeitos, imediatos, mas, cada vez, que celebramos, a Páscoa, é, algo, que nos é, libertado, uma pedra, que nos é, tirada, uma, benção, que nos é, dada, de sermos, como Cristo, verdadeiramente, homens, e divinos, amém.